Olá meus queridos aqui é Maria do canal a duca biju seja mais de uma vez bem-vindos aqueles que já são inscritos no canal e você que tá vindo pela primeira vez aproveita já se inscreve aí é gente porque eu trago muitas coisas bonitas para gente vai fazer muitas bijus bonitas para gente fazer juntos e hoje eu trouxe esse colar aqui que eu chamo de double color é evidente né gente ó duas cores olha que colar bonito é um colar longo né um colar regulável e longo aqui ó fio com fio regulável você pode usar fazer de qualquer cor que você queira as cores que você quiser a minha sugestão para esse colar né que você use duas cores que combinem legal com pedras que combinem ó eu fiz mais esse aqui também ó que vermelhinho e também esse aqui com uma argola maior olha só são três colares lindos é que você pode usar é mais casual né coloca uma camiseta aí uma camiseta lisa e sai por aí para mostrar e seguir no colar para todo mundo ver e você vai arrasar como sempre então vamos começar então gente para fazer o nosso colar de hoje a gente vai precisar de uma argola olha essa argola minha média então conforme o tamanho da argola eu cortei o meu fio eu cortei um metro e oitenta do fio preto e um metro e oitenta do fio mostarda uma argola maior tem que ser um pouco mais de fio tá gente aí eu vou usar essa pecinha aqui mostardinha combinando mais duas perolinha mostarda e seis perolinhas pretas então são esses os materiais aí para ajudar né no acabamento a gente vai precisar de um maçariquinho ou um osqueiro e a tesoura e uma fita métrica são esses os materiais então gente eu vou pegar primeiramente mostarda e vou medir aqui ó 50 centímetros tá então você pega seu fio aí da cor que você tiver e mede 50 centímetros e agora a gente vai fazer isso aqui ó a pegar a fazer isso no fio para cada um 50 centímetros tá a partir dele bem aqui tem 50 centímetros aí eu vou fazer isso aqui ó ok desse jeito a gente gente vai puxar o fio vai puxar todo o fio fica assim ó tá então 50 centímetros a gente deixa para cá a gente vai usar ele no final aí com essa parte maior que é que eu vou usar eu vou eu vou cobrir aqui 50% metade do da argola porque vai ser uma metade e uma metade mostarda uma metade preta então vou fazer isso aqui ó começa assim ó começa assim ó você vai fazer por toda a metade aí aí faz isso aqui e puxa e vai vai organizando aqui para ficar certinho puxando né aí puxa ó aí passa por aqui e puxa e vai organizando passa por aqui e puxa bom gente é isso tá esse esse movimento aqui ó até completar metade aí você vai tá e vai completar metade eu vou dar uma pausinha aqui e vou vou completar a primeira parte volta aqui com vocês ok gente olha já cheguei na metade tá vai ficar assim agora a gente vai fazer essa outra metade aqui com fio preto vamos começar com fio preto ok já medir com fio preto ok já medir 50 centímetros que eu vou deixar agora vou pegar entrelaçar por aqui ó puxar puxar aqui a parte preta fio preto e aí vou começar a fazer mesma coisa que eu fiz com fio mostarda passa por aqui e puxa passa por aqui por dentro da argola puxadinha passa por aqui e puxa como você já sabe como é para fazer gente eu vou parar e vou vou preencher esse lado todinho e volto quando tiver pronto para a gente finalizar o colar então gente ficou assim ó finalizei aqui de enrolar de enrolar os fios então metade preto metade mostarda que eu já vou dar um nó bem aqui nessa parte menor ó no normal mesmo comum para segurar aqui para não mexendo o fio aí quando você tiver fazendo passando pela argola você vai organizando organizando para não ficar sempre assim tá gente a gente vai organizando ó aí fiz um nó aqui tá pronto e aqui agora a gente vai vou pegar uma tesoura para poder acertar as pontas do fio para a gente colocar as peças então eu vou cortar aqui ó para acertar as pontas aí vou dar uma queimadinha nesse nesse preto laranja nos dois fios aqui vou dar uma queimadinha na ponta é para passar melhor as pérola aliás eu vou deixar aqui um fio menor vou deixar o para não ficar duas pontas iguais vou cortar um pouco mais aqui vou ficar uma parte mais mais alta e uma mais uma mais embaixo e uma mais em cima tá aí eu vou pegar as três pérolas pretas vou passar de cada lado já passei as três três perolinhas pretas de cada lado agora eu vou passar essa mostarda uma de cada lado passei por aqui passar outra pérola mostarda aí a gente vai pegar vai dar um nozinho aqui na ponta de cada fio tá vamos dar um nozinho outro nozinho aqui aí tá assim ó vai ficar um fio maior e um fio menor vou cortar agora aqui essas pontinhas e queimar ai que medo meu Deus a gente chegou pronto já queimei aqui a ponta preta agora vou queimar esse aqui ó queimar agora vamos para cá ó gente então ficou assim ó uma ponta maior e uma ponta menor fica mais bonitinho agora a gente vem para cá para finalizar a parte de cima olha queimar também as pontinhas aqui tá tudo tá do mesmo tamanho aqui mas eu vou dar mais uma uma pontinha um pouquinho pronto acertar as pontinhas aqui vou dar uma queimadinha também outra queimadinha agora eu vou passar essa peça aqui ó essa peça aqui vou passar essa peça pelos dois fios aqui ó olha que bonito que tá gente tá lindo pronto agora vamos finalizar fazendo um nozinho aqui aquele nó regulável que eu já até ensinei como fazer tem até um short no meu canal então a gente pega o fio ó pega um dos fios passa por aqui faz isso aqui ó faz isso aqui e puxa e passa por aqui por cima ó por aqui por cima e puxa pronto no primeiro eu já fiz agora eu vou para cá tem que ficar do mesmo tamanho tá gente para não ficar tudo é a mesma coisa aí pega o fio preto tá aí vou fazer isso aqui ó faço isso aqui ó tá aí vou passar por aqui por aqui e pronto ó um fio regulado tá aí a gente vai dar a pontinha né vai dar um nó na pontinha e queimar aqui ou então a gente pode cortar bem aqui ó se você quiser pendurar uma perolinha aqui você faz se não você só corta aqui e queima pronto finalizamos o nosso colar olha que lindo que ficou né gente ó lindo 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 então para você usar para você dar de presente para você vender olha queimei as pontinhas dos fios aqui ó fio regulado pode usar mais alto mais baixo uma pessoa que sabe tá então se vocês gostaram desse colar curte compartilha dá o like gente mando beijos para vocês e até o próximo vídeo